Música Está aí uma coisa que eu não entendo. O pescado é obra da natureza. Cresce e se reproduz no mar. Não necessitando mais do que água e o seu ecossistema para se reproduzir e ser recolhido pelos pescadores. Por que é tão caro, hein? Ah, mas tem despesas com barco, combustível, redes e outros apetrechos de pesca, gelo e outras mais coisinhas supervinientes. Na criação do gado, entretanto, as despesas são maiores e o preço não é tão extorsivo. Como praticado no mercado, em especial em época de Semana Santa. E ainda mais depois que a concorrência do peixe vendido pelo preço de custo em um programa da Prefeitura da Cidade desapareceu. Tem a terra, tem o pasto, tem vacina, tem remédio, tem vaqueiro. Enfim, criar gado é incomparavelmente mais custoso do que buscar o peixe no mar. O que ocorre mesmo é que no meio disso tem a praga do atravessador. Como foi dito, a pescada vermelha vendida no ano passado pela Prefeitura em transação direta com o pescador era vendida a R$ 9,00. Um quilo de camarão graúdo, em tutoia, na beira do mar, na mão do pescador, custa R$ 10,00. Aqui na feira, em outros pontos terminais de venda, passa de R$ 60,00. Pode até ser uma consideração meio estúpida sobre o assunto, mas os senhores vão concordar comigo que entre o que pesca e quem vende, aqui na ponta, a diferença é absurda. É que os atravessadores, nesta época particular, querem que a gente acredite que o mar não está para peixe. E eles não são bestas para morrer no seco. É isso. No ar, na boca da noite, TV Guaracanal 23. É ruim de segurar, assim não dá, é padecer Do jeito que está, vamos pagando para sobreviver Se trocou, não mudou nada, jogo de cartão na trada É só perder A planelinha armada Tem muita brasa e ninguém bota para perder Isso aqui tá brincadeira Isso aqui tá brincadeira Oh, será que não está? Ah, 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 brasileiro, brasileira Tá na hora de gritar Isso aqui tá brincadeira Isso aqui tá brincadeira Oh, será que não está? Ah, 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 brasileiro, brasileira Tá na hora de gritar Muito bem, programa Na Boca da Noite, canal 23, aberto Canal 21, na TVN Telefone é 3194-1952 Liga e participe, não paga nada 3194-1952 Lei, olha Liguem, participe Participem Vamos ver aqui o que diz o Cleiton da fé em Deus Chico, mande um alô para o pessoal do nosso bairro Está aí Um abraço para o Cleiton E outro para o bairro da fé em Deus Me lembro do Jorge da fé em Deus Morreu cedo Pai de santo de responsa Lavínia, Alcântara Alcântara, rapaz Um abraço pessoal de Alcântara Chico, parabéns pelo programa Raimundo do Centro Chico, é verdade que o Estado está inaugurando o Hospital do Interior Com 20 leitos Isso é uma vergonha, meu amigo Hospital de 20 leitos não é hospital Você pode colocar no máximo um posto de saúde Eu vou conversar daqui a pouco sobre isso aí Isso é a maior balela Isso é a forma de enganar as pessoas Hospital de 20 leitos não existe Não existe Vamos ver Ribamato, Gapara É só do Gapara Um abraço Chico, peça para colocar ônibus do Gapara Para entrar no Terminal de Integração do Centro Alô dona do CMTT Verifica isso aqui O Mato está pedindo A população de lá do Gapara Para colocar ônibus do Gapara Para entrar no Terminal de Integração do Centro Não entra, para na caixa prévia Você tem que andar A pessoa não quer nem que ela ficasse lá Que é ligada aos Ao sindicato, transportes Dos proprietários, transportes urbano Mas isso não quer dizer nada não A senhora me resolveu isso lá para o Gapara Amélia, Camboa, Chico, a maioria dos empregados Eles estão querendo ser Diaristas Porque ganham mais Não sei Daqui a pouco eu vou ler aqui a matéria Que está me preocupando Sérgio, João Paulo Chico O 190 não funciona Porque chamamos e ele não vem Ah, meu camaradinha Se você estiver em perigo, entendeu? Divino de morte Telefonar para lá Só vão atender na missa de sétimo dia Oh, que coisa difícil, rapaz Ave Maria Sérgio, Adício Jairon, Coab, Chico Quem perdeu com essa PEC Foram as próprias empregadas Eu também acho que elas vão ser prejudicadas Eu acho que as famílias não vão ter condições De arcar com essa despesa De um mil e duzentos e pouco reais Por mês Entendeu? É preciso ganhar cinco mil Tem 30% É empregado 30% da casa Que é o aluguel da Casa não Quer dizer É a prestação da casa Da Da Na BNH Tem água Luz e tem telefone Tem colégio de menino Tem alimentação Tem remédio Tem não sei o que Quem é que vai poder, hein? Não Tá difícil Vamos ver aqui Jaracati Já que tiraram os invasores Já que tiraram os invasores Não sei o que é isso aqui Isso é o Armando aqui É Armando Já bem isso Jaracati Já que tiraram os invasores Aí tem Era o nil de João de Deus Chico, fale sobre o curso técnico da Vale Não é curso técnico da Vale não É uma É uma vaga para estagiário Entendeu? São 411 vagas Distribuídas aqui Em Um, dois, três, quatro, cinco, seis estados Minas, Rio Espírito Santo Maranhão Pará e Bahia Para o Maranhão também vai ter Claro Estou dizendo aqui Quanto é que ganha? É 648 reais A 972 Né E vai ser O ingresso A avaliação Vai ser feita Por análise de currículo Prova online Que tu no computador Ele pergunta Aí tu responde Bota o livro do lado Para ir consultando Né Não, faça não Passe isso não Se não você não passa Vale transporte E o transporte É feita pela empresa Vale refeição Ou refeição local Bom, já livrou O rango Assistência médica E seguro de vida Que pode morrer nesse tempo Que não Não tem problema Tem um seguro De vida Vai ter umas coisas Nesse país Que não tem jeito Tá, tá aqui dizendo Notícia de São Luís Um total de 180 Detentos De comunidades Prisionais De São Luís Receberão o benefício De saída temporária Na Páscoa Internos Começarão a sair Na quarta-feira E vai começar Meu Deus do céu Preparam Meu filho Tranquem as casas Entendeu Saem de casa Não pela madrugada E deverão retornar As unidades prisionais Até o dia Até a 18 horas Do dia Primeiro de abril Toda vez é isso Teve outro dia Um safado aí Que Que foi passar O dia das mães Em casa A mãe já tinha morrido A não sei quantos anos Não voltou mais Pode ver 182 Verifique Quantos vão voltar É o que é interessante Pessoal Que está mudando De conceito Não é Para pior A gente sabe o seguinte Que o cidadão Comete um crime Ele é julgado Ele recebe a pena Procura no dicionário O que é pena Pena é expiação É sofrimento também É castigo Quer dizer Ele por ter cometido Aquele crime Ele vai ser castigado Ele vai ser expiado Ele vai ter O seu devido É A sua devida resposta Da sociedade Para Compensar Compensar não Quer dizer Para que ele aprenda Que Se ele cometer crime Ele também sofre Mas o que ocorre no Brasil Não A única pena Que acham Que resolve É A privação Da liberdade Teve uma época Eu fui secretário De justiça Secretário De Adjunto E eu cuidava Da penitenciária Imagina Meu amigo Eu só não vi lá Na penitenciária Dois tipos de gente É gente magra E gente rico Cada um É ruliço Mas como que é Três Cinco refeições por dia Tem remédio Tem médico 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 Dentista Dentista Atentos Social Prioridade Internação Quando o juiz Mandava para internar Se não internar Se é preso Para cada Três dias Que trabalha Um Remite a pena Quer dizer Diminui um dia Da pena E ganha o dinheiro Ah É proibido O trabalho Do detento Que não seja pago Lembro que o interior Era pequeno O juiz mandava O camarada Me capinar Na rua Capinar Fazendo serviço Não pode Não pode explorar Dito nenhum Ah isso Absurdo Não pode É um privilégio Danado Que no fim Alguns não querem Nem sair Como eu disse Tinha lá Uma Uma ala Se chamava A área do furo rural Sei lá Uma área assim antiga De velhos Pessoas de 60 anos E tudo Que alguns Já tinham terminado A pena Outros não tinham Contado A casa Outros não tinham Nem documentação Nada Meu amigo Nenhum deles Queria sair de lá Nenhum deles Televisão a cores Comida de graça Televisão Motel Lá tem O pavilhão do amor Médico Dentista Social Tudo à vontade Sabe quanto custa Para nós Para mim E para o senhor Um preso Daquele lá Com tudo Água Luz Empregado Entendeu Comida Custa cerca de Mil e oitocentos reais Você paga Para manter Um preso lá E quando chega Nessas épocas Vai Natal No novo Dia das mães Páscoa Não sei o que E não volta Eles são desalmados Não quer saber De passo A coisa nenhuma Vão matar Vão roubar Vão furtar E não vão voltar mais Fim do bloco Daqui a pouco A gente volta Programa na boca da noite TV Guaraca Canal 23 Link Passivo Não paga nada 3094 1952 Abre a boca Mas ao menos isso A gente tem direito de fazer Não pode ficar Sofrendo Sem Ao menos reclamar Não A gente tem direito De chiá É livre É a coisa Como eu sempre disse Olha Essa PEC das domésticas Entendeu Pode parecer Em princípio Muito boa Porque Na falta de contas Aumenta o salário Sempre que aumenta o salário Das pessoas Eu fico feliz Desde que trabalhe Claro A televisão Sempre diz o seguinte Eu nunca vou dizer Que qualquer pessoa Ganha muito Se ele trabalha Pode ser quanto Agora vagabundo não É isso aí Eu brigo mesmo Pois é Aumentou Sabe senhores Que o mercado perdeu Neste ano Não Em um ano 133 mil Domésticos 133 mil Domésticas Foram desempregadas Já Entendeu Em função Do custo Para as famílias Não dava mais Imagine você agora Com esse aumento Que vai ter O direito A Fundo de garantia Seguros de desemprego Ação noturno Hora extra Seguros de emprego Quem paga É o país Ação noturno Hora extra Estalagem de família Cresce Entendeu Férias com terços Já tinha também esse Está aqui no jornal O contingente Trabalhadores Domésticos Diminuiu Em 133 mil Em 12 meses 25 mil Apenas Agora Em fevereiro Com medo Dessa PEC Que depois Se colocar para fora Tem que dar 40% Do fundo de garantia Tempo de serviço Tem que Tem que pagar NSS De deixar tudo em dias Isso que é verdade Então o pessoal Com medo De assumir Esses compromissos Todos Que está previsto Na lei Ele já preferiu Demitir Antes de começar Viger Resultado Só no mês De fevereiro 25 mil Domésticas Perderam emprego Paciência Não podia ser Uma coisa mais Suave Entendeu Para que as pessoas Pudessem De um lado pagar E de outro Ter emprego Paciência Isso aqui Eu não concordo Não Isso eu não concordo De jeito nenhum A matéria é a seguinte Casamento gay Pode não ter Decisão definitiva A Suprema Corte Dos Estados Unidos Deu ontem Sinais De que deve garantir A casais Do mesmo sexo Acesso A benefícios federais Tudo certo Mas é Evitou A questão Mais controversa Que é De definir Na jurisprudência Nacional Que é Casamento O tribunal Passou nos últimos Dois anos Ouvindo Argumentos De dois processos Históricos Sobre os direitos Conjugais Dos homossexuais Hoje A decisão Cabe lá Ao governo Estadual Dos 50 estados Do país Lá Nos Estados Unidos Nove E o distrito De Colúmbia Federal Permite O casamento Gay E outros Aceitam A união Cível Eu acho Que a união Cível É a coisa Mais correta Do mundo Duas pessoas Adultas Que tem suas opções Sexuais Vivem Às vezes Vivem a vida Inteira Depois que morre A família Que zecrava Aquela pessoa Que se juntou Com o outro De mesmo sexo Ia lá Pegava tudo O outro Ficava Vem miséria Tudo bem Isso chama-se União estável Depois de 3 anos Vamos trabalhar Construir um patrimônio Entendeu Um fica dependendo Do outro No INSS Plano de saúde Tudo bem Mas esse negócio De casamento Gay Eu acho Isso não está certo Ivergo Grinalda Entendeu Não dá Doutor Peraí O nome não é casamento O nome é união Cível Estável Casamento gay Aí já é uma corruptela Que desmoraliza A instituição Eu sou contra isso Sou contra Não quero nem saber Pode não ser Politicamente correto Mas eu sou contra Sou contra Sou contra Rapazão Agora é Páscoa O negócio do Papa Interessante isso Que eu vi aqui Ontem Em falar em homossexual Entendeu É Homossexual Tem que ter cuidado De falar nisso Interessante isso aqui Que eu vi Um jovem argentino Homossexual Foi agredido Por dois estudantes Que gritavam Papa é argentino Não pode haver Viados Argentinos De acordo com informações O jornal La Lacion Pedro Robledo De 21 anos Denunciou a agressão A ocorrida na noite Deste domingo Durante a festa Privada De alunos Do colégio Marim Na cidade Santo Isidro Ao norte De Buenos Aires O padre Tem umas posições Meio Controversas Sobre casamento Gay Não União estável Sobre uso De camisinha Sobre aborto Vamos fazer aqui Sobre padre casar Vamos fazer aqui Um ligeiro retrospecto Das ideias dele Da pedofilia Aquilo que é contra a natureza Um dia a coisa estoura Entendeu Eu não sei porque padre não pode casar Eu não sei E podia Foi aí Para mil duzentos e tanto Mil duzentos e onze Duzentos e doze Do século Que a igreja Proibiu Agora sabe porque proibiram? Vou lhe explicar Toda Toda aquela 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 burguesia Entendeu? A nobreza Tinha Fazia parte Da família Um sacerdote O padre Era confessor Era Orientador Era Tudo era compara E muitas vezes Ele casava Podia casar Tinha filhos E tudo E muitas vezes Isso é o que eu vi No livro de história Muitas vezes Entendeu? Aquela família Não tinha herdeiro E morria E deixava Poupado Grandes feudos Fortunas Imensas Às vezes Ou não tão grande E ele ficava Desfrutando com a família Com os filhos Com a mulher Se por acaso morresse Ficava A igreja disse que viu isso Não Agora não pode casar mais Por quê? Se morrer Fica para a igreja Bom Se não é verdade Vocês procuram Procure saber Mas eu li isso História Lá É um livro em espanhol A história secreta Da igreja Um negócio assim Mas o que ele fala aqui O padre? Pedofilia Cada um É contra a natureza Ou vai Procurar mulher Não Isso nem está errado Tive a casar Os anglicanos No caso Os luteranos No caso Os outros Porque Qual a dificuldade Qual a dificuldade Que tem? Bom Olha aqui Ele realmente Aqui Pedofilia Diz O problema Não está vinculado Ao celibato Não está mesmo Isso é verdade Porque o estadão Que Mesmo Ele não Sendo casado Se ele quiser pular O centro Ele vai procurar Uma mulher Não vai procurar Uma menina É doença mesmo Se o padre é pedófilo Já o era Antes de ser padre Perfeito 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 Agora Quando isso ocorre Não se pode fazer Vista grossa Diz o papo Muito bem Aborto Separa o tema Do aborto De qualquer concepção religiosa É um problema científico Não é ético Impedir o desenvolvimento De um ser Que já tem Todo o código genético De um ser humano Abortar É matar Quem pode Se defender Quem não pode Se defender É eminência Santíssima Eminência É eminência Sei lá Eminência É cardeal Sua santidade Agora Sua santidade É bem A criança nasce Quando Está lá Quando faz A ultrassonografia Está com Ana Anacefalia Sem cérebro Sem cérebro Cérebro Isso se faz aí Quatro, cinco, seis meses Mas Deus do céu Vai deixar aquela criança nascer Criança não O feto nascer Entendeu Aí já torna a gente É Ser humano Mas não dá Para viver Sem cérebro E fica lá Se esperando Vendo a criança Morrendo aos poucos Naquele sofrimento Todo Podendo Aliviar esse sofrimento Retirando Porque é Incompatível Com a vida Não, não pode Em nenhuma circunstância Entendeu Se pode Até com o risco Da mãe Se a mãe Por acaso Tiver a situação Que não pode Ter um filho Por qualquer outro Motivo Não Não tem jeito Casamento gay O ministro religioso Tem uma atenção Sobre certos pontos Da vida privada Ou pública Porque é condutor Da paróquia Mas não tem direito De forçar A vida privada De ninguém Se Deus Na criação Correu o risco De nos fazer livres Quem sou eu Para me meter Nossa opinião Sobre casamento Entre pessoas Do mesmo sexo Não tem base religiosa E sim Antropológica No sermão Do casamento Sempre costumo dizer Ao noivo Que ele Deve Ele O noivo Que ele Deve fazer Sua noiva Mais mulher E ela Que deve Torná-lo Mais homem Entendi muita coisa Nesse negócio De fazer uma mulher Ditadura O que fez a igreja Naqueles anos Da ditadura Fez o que faz Uma entidade Com santos e pecadores Na igreja Houve cristãos mortos Cristãos mortos Na guerrilha Cristãos que ajudaram A salvar a gente E cristãos Repressores Que acreditaram Em estar salvando a pátria Isso porque Dizem que ele Ajudou Colaborou com a ditadura Lá na Argentina Está dizendo aqui A mulher No cristianismo No catolicismo Muitas mulheres Podem conduzir Uma liturgia Da palavra Mas não pode Exercer o sacerdote Porque no cristianismo O sumo Sacerdote É Jesus Um homem Está acabando Desenvolvido Poder da igreja Uma coisa boa Que aconteceu com a igreja Foi a perda Dos estados Pontifícios Porque fica claro Que a única coisa Que o Papa tem É meio quilômetro quadrado Tem mais uma coisa aqui? Tem Daqui a pouco A gente volta Programa na boca da noite TV Guaraca Canal 23 3194 1952 Liga e participe Não paga nada Comissão do Senado Aprova 2.600 empregos Vagas Para o Executivo Federal Ó Que quer acabar Com os textos Serizados lá Vamos lá Para a carreira De analista De controle interno Do SUS Serão abertas 1.200 vagas Outras 330 Serão ofertadas Para analista De comércio exterior Ministério De indústria e comércio Também Deverão Ser oferecidas 400 vagas De técnico Administrativo Especialista Em meio ambiente Com o projeto A Polícia Rodoviária Federal Também Fica autorizada A abrir 260 vagas De agência Administrativo E agência De vigilância Sanitária A VD3 Outros 83 postos De analista Técnico Administrativo Serão voltados Para a Zona Franca De Manaus Proposta Aturiza ainda Aqui é pistolão A criação De 127 carros Comissionados Para o MEC O que não falta Nesse país É concurso Ele sentou Estudou Ele passa Entendeu Agora Ficar esperando Entendeu Que um só Entendeu Que arranja um emprego Um político Não sei o que A palavra aqui Do João Coutrinho Do blog dele Eu acho interessante isso Em 19 Em 2010 Vocês se lembram Aquelas maquetes Dos hospitais Entregues 72 hospitais Ele deu entrega Aqui diz o João Coutrinho O governador Conselho de Saneiro O secretário do estado Ricardo Murat Deram ontem Mais um prazo Para a entrega Dos 72 hospitais Do programa Saúde é Vida E o senhor Manu já tinha entregado O hospital Está tudo pronto Um hospital De 20 leitos Não existe Senhor Quem é que vai botar Um hospital De 20 leitos Um hospital De 20 leitos Então um hospital Por menor que seja Ele precisa De um clínico De um pediatra De um obstetra De um cirurgião E do anestesista Onde é que ele vai encontrar Esses 5 pessoas 5 proporcionais Para ir para a caixa prega O interior do estado Está oferecendo 35 mil reais Para um ortopedista Para ir para lá Trontologista E mais ou menos isso Para anestesista Tem que ter uma estrutura Companheiro Hospital Que não tem centro cirúrgico Isso é palhaçada É um arapuco Uma birossa qualquer Que inaugura E depois vai fechar Aliás Já foi inaugurado Umas 20 vezes Desde 2010 Que foi inaugurado Está certo Após prejuízo Bilionário Só água Será gratuita Nos voos da agul Eu não consigo entender Por que essa crise Na aviação Porque avião Só vive cheio Em São Paulo Duas ou três vezes Agora Topado Para conseguir uma vaga Foi difícil Foi difícil As cadeiras Não dá nem para Cruzar as pernas Assim E tem uma lei Que diz 40 centímetros Entre um e outro É safadeza Não pode Não acredito nisso Não É porque Se vão cortar Algumas Algumas linhas Passaram Uns três anos Ou quatro Que não tinha avião Daqui Para teresina Tinha que ir São Luís Fortaleza Não sei onde Ai meu Deus do céu Falar nisso Se o cidadão Tiver uma maleta Com coisas dentro Importante E perder A agência A empresa Vai pagar O valor De Trezentos reais Perdeu A mala Perdeu Mas meu amigo Tinha lá Não sei o que No meu notebook Tinha Meu terno Armani Meu perfil Não senhor É trezentos E estamos Conversados Estamos conversados Eu não sei como é que é Nos outros países Aqui Entendeu Ó Eu tenho a impressão Que se a pessoa Declarar o que tem Lá dentro Eles não vão pagar O que tem Absurdo Hoje Trezentos Né A ciência É não trazer nada Na mala Trazer 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 De Na sacola Lula Diz que Viagens ao exterior Servem Para vender O país Entre aspas Vender Bom Do jeito que o país Já está vendido Cada qual já tirou A sua fatia Interessante isso Petista afirma Que excursões pagas Por empreiteiras Ele Vai pro interior Fazer as conferências Duzentos mil dólares Por cada uma Conferência E viaja Por conta De empreiteiro Não É porque eu vou lá Vender Confiança E divulgar Produtos Brasileiros Agora vem Um cidadão Ele é aposentado Como ex-presidente 26 mil paus Ele é aposentado Como metalúrgico Metalúrgico Não sei quanto é que é não E recebe uma pensão Por ter sido perseguido Não Não, não, não Ele recebe Por ter perdido o dedo Foi A ser de trabalho 4.800 reais Ainda recebe Entendeu Uma Uma pensão Por ter sido perseguido Pela ditadura E está fazendo as viagens Para o exterior Para vender o país Vende os pedaços Vende aí a Amazônia Vende aí O petróleo Vende tudo aí Esse presidente Lula Afirmou que Em suas viagens A países Da América Latina E África Pagas Que vergonha Ele não disse Outro Que devia acabar Com esse negócio De doação De campanha Ia ser um crime Inafiançável Isso é meio complicado Bom Ex-presidente Lula Pagas por empresas privadas Serve para vender Os produtos brasileiros Se alguém tiver Um produto brasileiro Tiver vergonha De vender Me dê Que eu venda O dono da caninha De 151 De 151 De 151 Meu filho Já sabe Se quiser entrar Para fora Pode chamar o homem Não tem nenhuma vergonha Não tem nenhuma vergonha Em continuar fazendo isso For preciso vender Carne Linguiça Caravão Faça Com o maior prazer Só não me peça Para falar mal Do Brasil Na semana passada A Folha revelou Que 13 Das 30 Viagens Do exterior Para fazer conferência Paga Foram pagas Foram bancadas Por empreiteiras Com interesses No país Nos países Visitados É incrível Lula disse Viajar Para vender Confiança E que tem pouca Gente com autoridade De ganhar dinheiro Como ele Tem mesmo Aquele mensalão Ele arrebentou Aí disse Em função Do governo O meu cedido Nunca pensei Nem eu Que eu fosse Tão bem remunerado Para fazer uma palestra Som Debatedor Caro É modesto Né rapaz Como é que Viaja um Clinton A serviço de quem Pago por quem FHC Ou você acha Que alguém Viaja de graça Para fazer Palestra Para empresário Lá fora Questionou Não dá para comentar Coisa nenhuma Que vergonha Né rapaz Um dia ele disse Que A doação de campanha De ser Inafiançável Outra ele disse Que é bom vendedor E que é Um conferencista Caro Que vende linguiça Carne Carvão Ah Cunhaque Essas coisas Toda vodka Vota que não tem No Brasil Vota que é Da russa Mas se é outra coisa Também As autoridades Tem sempre Que tomar Uma posição Quem quer agradar Todo mundo Termina Por não Agradar Ninguém Vocês viram Ontem O negócio Passa de odólico Alguém tem Que intervir Naquilo Não é tirar E jogar fora Tocar fogo Não Amigo Você vai sair daqui E vou arranjar Outro ponto Para você Trabalhar Tá certo É o respeito Entendeu Ao direito Que ele tem De tentar ganhar O pão De cada dia De sustentar Sua família Mas respeitando As normas Da cidade Pelo amor de Deus Por exemplo Não sei Quantas vezes Já foram mudados Os ambulantes Da rua grande Volta na classe Transversal Volta Para a transversal Tem que ter pulso Senhores É o bem comum Que tem que ser Preservado Ninguém pode nem Andar ali mais É coreano É não sei o que É não sei o que Não sei o que Pem-me lá Não prepara comida Não tem bujão de gás Não tem gente Deitada no chão É complicado Mas alguém Tem que chegar E enfrentar isso Para preservar Entendeu A urbanidade Da cidade O respeito E a estética De uma cidade Tão bonita Que está Transformando Num cortiço Num cortiço Agora Vai aparecer Uma autoridade Que tenha coragem De fazer isso Ah não tem Não quer Insatisfazer Aquele nicho Mas o resultado Termina por Insatisfazer Todo mundo É uma história Da Eu achei Essa piada Interessante Aqueles prédios Da península Todos eles Está no fim do bloco Já Eles 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 Jogam os esgotos No mar Direto E quer nos convencer De que as praias Estão impróprias Para o banho Claro que estão Fizeram o exame Aqui no laboratório Estadual Deu Não sei quantos mil Coliformes Mil não Coliformes Por centímetro Imprópria Não Daqui não vale Mandou fazer em São Paulo Ah De lá vale Altamente poluída E continuam Autorizando Condição de prédio Sem ter Tratamento De esgoto É lamentável Bom Liga e participe Até sete horas Estou aqui 31 94 1952 Até Amanhã Não sei Trabalha Você vai amanhã Trabalha amanhã não Até amanhã Trabalha Seja feira santa É pecado mortal Bom Então até sexta Deus me perdoe É ruim de segurar Assim não dá É padecer Do jeito que está Vamos pagando Pra sobreviver Se trocou Não mudou nada Jogos de cartão Matada A CIDADE NO BRASIL